A gente fala muito hoje de vida intelectual, de conhecimento, tudo. E você falou de conhecimento, falou de saúde, né? Tem a parte espiritual também. Exatamente. Porque, assim, nessa roda, essa ferramenta chama roda da vida. Então, são vários pilares. E a gente começa, cara, de 0 a 10, quanto que você tem investido no seu lado espiritual? E quando a gente fala sobre espiritualidade, não é ir pra igreja, tá? É o que você acredita, onde que você tem fé, esperança, sabe? Porque tudo que tá na parte espiritual é esperança, é fé, é criatividade. São várias fases da vida que tá no seu lado, assim, de acreditar que aquilo vai dar certo. Então, assim, de 0 a 10, quanto que você tá satisfeito na sua vida financeira? De 0 a 10, quanto que você tá satisfeito no seu lazer? De 0 a 10, quanto que você tá satisfeito na sua vida emocional? Sabe? Então, são pilares. Imagina que a nossa vida seja uma roda. Essa roda, ela ia andar direitinho ou ela ia andar, entendeu? Tá pegando. Ah, mas não tem jeito de ser 10 em tudo, né? E se eu te falar que tem? Sério? Em tudo, assim? Claro. Na realidade, eu, particularmente, eu nunca dou 10 pra nada. Ah, ia dar mesmo? Nunca dou 10 pra nada. Mas um 9, 9, meia, a gente chega. Ah, beleza. Sabe por que não 10? Porque eu acredito que nós sempre temos espaço para melhorar. Se você dá um 10, você nunca vai estar motivado a superar aquilo que você já conquistou. E a gente querer superar e querer ser melhor, descobrir, estudar, é o que nos motiva a crescer e a impactar a vida de outras pessoas também. Porque qual que é a real que a gente nasceu, além de ser feliz, é fazer as pessoas ao nosso redor feliz também. É muito legal você estar com uma pessoa alta astral que te motiva, que te coloca pra cima, sabe? Então, tipo assim, ah, mas tem muita pessoa que fica na internet só criticando, ah, fica só falando, ah, você tá, isso e tudo. Tem pra caralho. Muita gente, só que nós temos que entender que quando as pessoas, elas falam coisas ruins, elas estão falando mais delas do que de você. Não é sobre você, é sobre o que elas sentem, porque uma pessoa feliz, ela não tem tempo nem pra ver a vida da outra pessoa. Essa é a realidade. Esse número, essa nota, que você dá 9 constantemente, nunca 10 perfeito, mas 9 você dá pra você mesmo, porque você já se conhece muito. Sim. E aí você consegue se entregar, né? Dá pra você mesmo quase tudo que você precisa em termos de alegria, de conhecimento espiritual. Sim. E uma pessoa que não se conhece, você consegue falar pra gente o que é uma nota de uma pessoa que ainda não se conhece? Depende das áreas, porque às vezes existem várias inteligências, né? Então, por exemplo, você às vezes conhece uma pessoa que é muito inteligente financeiramente. É uma pessoa, assim, que... E por isso que às vezes chega a questão que você diz, ah, eu conheço pessoas muito ricas que não estão felizes. Então, essa pessoa, talvez de uma nota de 0 a 10, financeiramente, ela é um 9,5, um 10, talvez. Entende? Só que quando a gente joga ela pra uma parte de relacionamento, talvez ela se empenhou tanto em se dedicar só em uma área da vida dela, que ela não conseguiu investir em outras áreas da vida. E não porque ela é uma pessoa ruim, ela apenas, ela não... Ela esqueceu, sabe? Então, ela que tem que se avaliar e tem que ver, porque assim, é como eu falo. Às vezes, a gente quer falar pelas outras pessoas e elas... Primeiro que elas têm que ter a percepção que elas precisam que aquilo aconteça. Não há transformação se ela não quiser, sabe? Porque quando a gente gosta, talvez você tenha alguém da família, Ô, filho, faz isso, aí não é legal e tudo. Então, ali, quando você é como pai, você tá... Qual que é a sua intenção positiva? De fazer com que a pessoa que você ama e vai pra um caminho que, ao seu modo de pensar e agir, e seu padrão de vida, faz sentido e é verdadeiro. Mas, tem pessoas que têm outros tipos de padrão. Então, a gente tem que respeitar, a gente não é obrigado a concordar com tudo que as pessoas falam. Mas, a gente é obrigado a respeitar. Respeitar é uma coisa que a gente é obrigado, sabe? Sempre, sempre respeitar a opinião das pessoas, o modo de pensar, a religião, sabe? Então, assim, hoje em dia, a gente vive num mundo que as pessoas não querem respeitar. Elas querem opinar e falar conforme a verdade delas. E eu sempre falo, menos julgamento, mais aceitação. Eu até tatuei, menos julgamento, mais aceitação. Porque, quando você não julga, se eu chegar aqui, nossa, nananã, e ficar no julgamento e na comparação pra qualquer coisa, eu perco a melhor oportunidade, sabe qual é? De aprender. Porque, quando eu olho pra você e te julgo, já de cara, ah, essa pessoa, por exemplo, eu gosto de rosa, você gosta de preto, ah, só usa preto, nossa, você deve ser a pessoa mais chata, nananã. Eu perco a oportunidade de conhecer o melhor dela. Todas as vezes que você tá no julgamento e não se torna curioso, você perde a oportunidade de conhecer o melhor do outro. É isso, é simples, assim, sabe? Então, é um exercício diário, porque nós somos julgadores. A gente sempre tá julgando. A gente chega assim, julgando e reclamando. Às vezes, você vai num restaurante, tá num restaurante maravilhoso. Ah, a comida chegou fria, a comida nem tá gostosa. Ah, não sei o quê. Aí você começa, você começa, você começa, sabe? E você esquece de dizer se é felicidade. Que a fórmula da felicidade é gratidade.